Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo nesse canal. Meu nome é Abinava. No vídeo de hoje eu queria trazer para vocês alguns sinais de autismo que eu apresentava na minha infância e que passaram despercebidos e que eu acho que é bem comum deles passarem despercebidos porque não é nada que chame atenção. São coisas que provavelmente muitos pais nem se atentam e que acham que é normal a criança fazer essas coisas, mas que eu venho estudando sobre autismo e percebi que eles são sinais de autismo. São sinais que, se não for de autismo, especificamente é de neurodivergência. Então, quando eu estava fazendo o meu processo de diagnóstico, eu precisei conversar com a minha família, com pessoas que eram próximas a mim, para saber sobre sinais que eu tinha quando era criança. Infelizmente, minha família não lembra de muita coisa, mas eu lembro de bastante coisa. E cada um foi falando de algum aspecto, assim, que falou, ah, eu acho que isso pode ser, ah, é por isso que você fazia isso. E juntando lembranças dos meus irmãos, da minha mãe e as minhas lembranças da infância, eu trouxe uma lista de coisas que eu fazia que são sinais de neurodivergência e autismo. Então, o primeiro de tudo que é, eu acho que os traços mais comuns que as mães percebem nos filhos, para ir procurar ajuda, eu não tive, que é o não olhar no olho. Então, eu olhava no olho, sim. Eu não tive atraso de fala, eu comecei a falar, balbuciar algumas palavras, como mamãe, papai. Até minha madrinha eu já chamava antes de um ano de idade, eu já estava chamando. E eu acho que esses são os sinais mais clássicos, assim, que os pais começam a observar nessas crianças, né, para pensar no autismo. Como eu tenho autismo nível 1, mais especificamente a síndrome de áspera, Esses sinais, eles são bem comuns com o nível 1 de não ter, né, então tem outros sinais que a gente pode prestar atenção, 15, para ver se tem. Então, por exemplo, minha mãe falava que quando eu mamava, eu olhava no olho, sim. No entanto, eu ficava sempre enrolando o cabelo, eu ficava sempre mexendo no cabelo enquanto mamava, Quando eu estava com sono, e enquanto bebê, algumas coisas que me falaram eram, assim, Que eu não era uma bebê muito sorridente, eu era uma bebê séria. Eu não gostava de dormir no colo, eu precisava dormir na minha cama, no meu quarto, e sozinha. Se tivesse outras pessoas lá, eu já não gostava de estar dormindo também. Eu não ia no colo de qualquer pessoa, né, eram pouquíssimas as pessoas que eu ia no colo. E apesar da minha família não lembrar de muitos aspectos, todos eles falaram que eu era uma criança brava. Eu era um bebê bravo, eu era uma criança brava, eu era uma criança virrenda. E hoje a gente já sabe, né, que a birra pode ser confundida com as crises do autismo. Então eu não sei falar sobre isso, porque ninguém lembra muito bem realmente do que acontecia. Acho que a pessoa que lembraria melhor seria meu pai, mas ele já, quando eu comecei a investigar, ele já não estava mais aqui. Então agora já passando pra quando eu era maiorzinha, ainda criança, mas não bebê, né. Eu acho que o primeiro aspecto que eu quero falar, que é o que foi... Quando eu vi o vídeo de mulheres falando, foi o que eu tive certeza, assim, que eu poderia ter. Primeiro, eu era muito quieta e muito tímida. Eu acho que eu nunca na minha infância, até o início da minha adolescência, eu iniciei conversa com alguma pessoa. Tipo, que eu não conhecia, assim. Eu nunca consegui chegar num lugar onde tinha outras crianças e ir lá falar com eles pra brincar junto. Ou elas vinham me chamar pra brincar, ou eu ficava quieta no meu canto. É, outra coisa que a minha mãe fala que eu... Quando eu comecei a perguntar, ela falava que eu tinha muitos ciúmes das minhas amiguinhas. Porque se chegava uma outra amiguinha pra brincar, eu já não queria brincar mais. E eu fiquei pensando, falei, nossa, mas eu nunca tive ciúmes. E daí eu lembrei que eu não me sentia confortável quando tinha mais de uma criança junto. Eu gostava de... Eu preferia brincar sozinha do que brincar com várias crianças. Então, eu lembro que no jardim de infância, quando tinha o horário do recreio, o lugar onde tinha o parquinho, assim, que as crianças brincavam, era tipo um pequeno bosque que tinha muitas árvores. E eu sempre ia lá pro fundo, onde tinha mais árvores. E eu gostava de ficar sozinha, brincando nas árvores, assim. Minha mãe falava que eu gostava muito de brincar na grama. Eu lembro que eu brincava com as formigas. E eu nem sei o que eu fazia muito, mas eu lembro que eu passava muito tempo na grama. E geralmente perto de árvores, onde tinha flores. E as minhas amigas de infância, que eu era mais próximas, elas eram as filhas dos amigos do meu pai. Então, eram crianças que estavam sempre, tipo, dentro da nossa casa. E o meu pai sempre se esforçava pra fazer com que eu conhecesse outras crianças. Então, eu não tive problema de não ter amigos na infância. Mas, geralmente, eu tinha, assim, uma ou duas amigas naquele período. E eu intercalava entre as duas, assim. E, como minha mãe disse, quando tinha mais de uma criança, eu já não queria brincar com elas. Eu preferia brincar sozinha. E eu lembro que, quando eu tava na escolinha, eu nunca gostava, na verdade, do horário do recreio. Porque eu me sentia muito deslocada, assim. Eu não sabia o que fazer. E eu lembro de ter várias vezes de ter passado o recreio no banheiro. Tipo, sei lá, me escondendo. Agora, eu não lembro muito bem de passar o recreio com minhas amigas. Eu realmente não lembro nada, assim, de passar o recreio com minhas amigas. Até porque as minhas amigas, que eram mais próximas de mim, elas não estudavam comigo. Eu conheci ela através dos amigos do meu pai, ou eram irmãos de amigos do meu irmão. E nem uma das três amiguinhas que eu tive na infância, assim, que eu lembro que eu considerava elas as melhores amigas minhas, eu estudava com elas. Não tenho uma lembrança muito boa, assim, da minha infância. Um outro sinal clássico que eu acho que é de autismo é assistir desenhos repetidamente. Tipo, o mesmo desenho várias vezes durante o mesmo dia. Eu acho que eu preciso deixar mais claro aqui que é comum as crianças terem o mesmo desenho várias vezes. É uma forma de elas atenderem, né? O que diferencia no autismo é quando a criança assiste repetidamente e logo em seguida. Onde ela volta do início e assiste de novo, volta do início e assiste de novo. Então, eu... Naquela época a gente tinha vídeo cassete. E eu lembro que a gente ia na locadora pegar filme. E quando eu gostava muito do filme e do desenho, ele terminava, eu rebobinava, assistia de novo, rebobinava, assistia de novo. E pelo que eu pesquisei, assim, isso é um sinal clássico, assim, de autismo. Outra coisa que quando eu vi que é comum em meninas, que eu tive certeza que eu tinha autismo antes mesmo de procurar o diagnóstico, foi a questão de eu não saber brincar de faz de conta e eu não saber brincar de boneca. Então, eu tinha duas amiguinhas minhas que elas... Uma adorava brincar de faz de conta e ela criava, assim, histórias, histórias incríveis. E eu lembro que eu achava ela, assim, ultra inteligente. Eu achava ela... E ela era dois anos mais nova que eu, a Fernandinha. E ela era, assim, extremamente criativa e ela era comunicativa. E eu adorava brincar com ela, mas eu só seguia os comandos dela. Eu não sabia brincar ou fazer de conta com ela, eu não conseguia fazer de conta. Mas eu achava muito legal porque eu admirava a forma que ela brincava. E eu lembro que, por muitas vezes, eu falei, cara, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo imaginar dessa forma? Aí eu tinha uma outra amiguinha que eu brincava muito com ela também, que ela adorava brincar de boneca. E ela tinha um monte de Barbie, ela tinha casa de praia da Barbie, ela tinha carro, ela tinha várias coisas de Barbie. E quando eu ia na casa dela, ela morava no apartamento. Aí eu acho que essa é uma diferença também. Eu morava em casa com o Jorginho enorme, que pra mim era enorme, porque eu era pequena. E ela morava no apartamento. Então, quando eu ia na casa dela, a gente não tinha muita opção do que brincar. E a gente brincava de Barbie. Mas eu lembro também, assim, que eu também só seguia os comandos dela. Eu não conseguia criar uma história com a Barbie. Eu não conseguia fazer nada pra mim brincar de Barbie na minha casa, que eu acho que eu tive duas Barbies, eu não sei. Eu acho que eu tinha uma original e uma falsa. E uma Xuxa. Essas eram as bonecas que eu tive na minha infância, assim, durante o tempo. Na verdade, eu tive um bebezão, que eu ganhei quando eu era, acho que bebê ainda. E depois eu tive uma outra, que era a Clique Modo, porque a minha amiguinha queria que queria aquela. E daí eu fui na onda e quis também. E daí eu pedi pra minha mãe. Mas essas foram as bonecas que eu tive na minha infância. E pra mim brincar de boneca, quando eu tava sozinha, que tava chovendo e eu não sabia o que fazer, eu geralmente eu desenhava, na verdade. Mas quando eu ia brincar de boneca, assim, pra mim era trocar roupinha e colocar elas do menor pro maior. Ou do maior pro menor, mas geralmente era do menor pro maior. E era isso, era trocar roupinha e aí enfleirar elas. E isso era o meu brincar de boneca. E daí isso parece que é uma coisa que é muito comum nas meninas, né, que tem autismo. Voltando às minhas brincadeiras de infância. O que eu gostava de fazer? Gente, quando eu era criança, eu gostava de brincar na natureza. A natureza sempre foi algo, assim, que eu fui apaixonada. Então eu gostava de brincar na grama, eu gostava de subir em árvore. E eu e meu irmão, a gente saía muito explorar. Atrás da nossa casa tinha um bosque. E a gente morava no final de uma cidade bem pequena. E atrás, tipo assim, na rua de baixo era a estrada de chão e ia pra algumas chacras. E na rua de cima eu acho que tinha mais umas duas ruas de paralelipípedo. E atrás eram chacras também. Então a gente andava muito de bicicleta, eu e meu irmão. Eu era muito grudada no meu irmão quando eu era criança. E eu acho que isso me ajudou muito a me desenvolver, assim. Então a gente andava de bicicleta, a gente brincava muito com os cachorros, que a gente tinha cachorros. Eu gostava muito de desenhar, de ler. Nossa, eu adorava ler, adorava, assim. Eu lia muita coisa. Aparentemente eu tive dificuldade pra começar a ler. Mas depois que eu comecei a ler, eu gostei muito. E eu lembro que quando eu tava começando a ler, o meu pai, ele começou... Eu gostava muito dos gibizinhos de Turma da Mônica. Então ele começou a comprar os gibizinhos da Turma da Mônica pra mim. E eu adorava as coisas da Turma da Mônica. Então daí ele começou a assinar. Então toda semana eu recebia, eu acho que eram quatro gibis. E uma vez por mês tinha aquele almanac da Turma da Mônica. E eu amava o almanac da Turma da Mônica. Aquilo lá me tomava muito tempo, porque tinha várias palavras cruzadas. Tinha os labirintos que você tinha que fazer. Ele tinha desenhos pra pintar. Tinha vários joguinhos dentro da almanac. E eu adorava aquilo, assim. Eu acho que a Turma da Mônica foi um dos meus hiperfocos quando eu era criança. Que eu lembro que eu gostava de ter... Eu tinha o tênis da Turma da Mônica, escova de dente. Eu não tinha nem um bonequinho da Turma da Mônica, porque eu não gostava de brincar com bonecos. Mas eu gostava dessas coisinhas, assim. E... Outra coisa que eu vi, que é algo bem comum em crianças, é de autismo leve. Em relação à leitura. Geralmente quem tem autismo leve gosta muito de ler. Porque é uma atividade que a gente já fez sozinho, né? E... É... Uma coisa que é comum era ler lista telefônica e ler enciclopédias. Ler enciclopédias. Então, isso é algo que é mais pras crianças dos anos 90 pra trás, né? Porque depois com a internet a gente já não tinha mais muito isso em casa. Mas eu lembro que quando... Eu passava muito tempo lendo a lista telefônica. E as enciclopédias também. Meu pai tinha a Bárcia e eu adorava ler a Bárcia. E eu gostava muito de ler sobre outros países e a história de outros países. E daí, juntando isso com a questão de gostar de saber sobre outros países. Eu lembro que eu gostava muito da Grécia quando eu era criança. E... Na lista de telefônica eu ficava lendo sobrenomes. Eu ficava lendo sobrenomes, tentando descobrir de onde que era aquele sobrenome. De que país que era. É... Como eu moro no... Eu cresci no Paraná. E eu cresci numa região do Paraná onde tem muitas pessoas da... Da Polônia e da Ucrânia com sobrenomes diferentes, né? Então, eu gostava de ficar vendo os sobrenomes que tinham na lista telefônica. De brinquedo, quando eu era criança eu lembro que o brinquedo que foi o mais legal, que eu mais gostei, assim, que eu lembro com mais carinho, foi um kit de química. Meu pai comprou uns joguinhos, a gente tinha alguns joguinhos de tabuleiro, né? Eu lembro que eu gostava de jogar o banco imobiliário também. E daí ele comprou um joguinho, assim, de química que tinha o SES, tinha os tubos de ensaio, tinha alguns frasquinhos com bicarbonato de sódio. Nem lembro mais o que que tinha naquilo. E tinha uns cartãozinhos que ele falava coisas que você poderia fazer com aquele kit ou coisas que você poderia fazer sem o kit. Dando ideias de coisas pra fazer. E eu lembro que eu adorava brincar com aquilo, assim. Uma das coisas que eu adorava fazer era pegar a tinta da caneta e fazer as flores brancas mudarem de cores, que elas ficavam azuis. E é isso. E eu acho que uma das questões, além de não ser falado sobre o autismo na infância, eu acho que uma das questões que levou meus pais não desconfiarem de que eu poderia ter é porque eu realmente tive uma infância muito boa. A gente morava numa cidade pequena, numa rua onde não passava carro quase o dia inteiro. E como era no final da cidade e ela era uma rua que ficava perpendicular às ruas onde as pessoas geralmente andavam de carro, era uma rua assim que, pra passar carro ali, provavelmente porque tava indo ou na nossa casa ou no nosso vizinho. Era super tranquila. E tinha muitas chakras atrás e essas chakras, às vezes, meu pai me levava porque era de amigos conhecidos. Tinha uma que ele jogava futebol, que ele me levava também, que eu lembro que tinha um riachinho, que eu adorava ficar brincando naquele riachinho. E eu brincava muito sozinha. Eu lembro que ele me levava pra jogar, nesse lugar que ele jogava futebol, e eu ficava brincando com as flores, com as árvores. Se tinha algum cachorrinho, eu brincava com o cachorrinho. E quando tinha uma criança, se a criança viesse falar comigo, eu conversava com ela. Mas se não viesse também, eu tava bem sozinha, assim, eu não ligava. E se tivesse muitas crianças, eu me afastava. Eu não conseguia ficar com aquele monte de criança perto. Segundo o meu irmão, eu não gostava quando ele me abraçava. Ele falava que eu ficava brava quando ele me abraçava. E outra coisa que eu também sempre ficava muito brava era ou se eu tava com sono ou se eu tava com fome. Isso é algo que estava muito presente também na minha adolescência, assim. É algo que ainda tá, mas hoje eu já consigo tentar não ficar tão brava, tão irritada. Tipo, eu consigo, tento compreender melhor a situação. Mas, assim, se eu tô com fome e eu quero ir em lugar a comer, e eu tô com outras pessoas que elas ficam enrolando, e eu tô falando que eu tô com fome, gente, eu fico muito brava até hoje. Isso parece que é algo que é bem comum com pessoas no espectro. Outra coisa que eu tinha também, e que eu descobri que isso é um dos sinais de autismo em meninas ou em crianças, que é a dificuldade de entender instruções. Quando eu era criança, eu nunca conseguia entender direito a que a professora, instruções que a professora falava, se não estivesse escrito no livro pra eu ler, ou no quadro pra eu ler, se ela só falava e eu não conseguisse ler pra entender o que ela tava falando, eu não conseguia entender o que era pra fazer. E isso acontecia em várias questões, principalmente em educação física. Quando eu tinha que dançar, quando eu tinha que fazer alguma coisa fora da sala de aula, assim, eu tinha muita dificuldade de entender. E eu sempre ficava, ou eu perguntava pra algum coleguinha, ou eu imitava. Geralmente, eu ficava com vergonha de perguntar, e eu ficava tentando imitar o que os outros estavam fazendo e tentando entender. E eu sempre era perdida da sala, eu tava sempre perdida. As questões de coordenação motora, que dizem que geralmente as pessoas no espectro têm mais dificuldade de ter uma boa coordenação motora, eu não consigo lembrar muito bem em relação no geral, mas eu lembro que eu entrei no balé com 4 anos de idade. E eu fiz balé dos 4 até aos 12. E eu era, tipo, a pior da sala. Se eu não era a pior, eu era a segunda pior. Mas eu tava, assim, entre as piores, onde a professora sempre tinha que ficar chamando atenção, onde eu sempre tinha dificuldade de entender o que era pra ser feito. E eu lembro que eu não gostava, no começo eu não gostava. Eu queria parar e minha mãe não deixava eu parar. Mas, na verdade, foi bom porque eu acho que me ajudou muito com a coordenação motora, até ao me desenvolver pra conversar com outras crianças. Porque eu lembro que depois, quando eu já tinha uns 10, 11 anos de idade, essas meninas que eu fiz balé praticamente a minha vida inteira, elas se tornaram minhas amigas. Eu fiquei amiga delas, assim. E eu tinha mais amizade com essas meninas que eu fazia balé do que com as meninas da minha sala de aula, por exemplo. Algo que eu fazia também era ficar... Eu não fazia muito isso, mas eu lembro que eu não... Meu irmão, uma vez, brigou muito comigo quando eu tava, assim, lá pelos meus 12 anos de idade, que eu ficava repetindo as coisas que ele falava. Então, às vezes ele falava uma frase e eu repetia a frase que ele falava. Ele falava uma palavra e eu repetia a palavra que ele falava. E eu lembro que uma vez a gente tava... Foi logo que eu me mudei pra Londrina, a gente morava num prédio que ficava perto da escola, ficava umas três quadras da escola. E tinha mais um pessoal que morava no prédio, tinha uns amigos que moravam lá e a gente, às vezes, se encontrava pra ir pra aula junto. E eu lembro que eu... Eu não lembro o que o meu irmão falou, mas eu lembro que eu repeti o que ele falou e ele ficou muito bravo e ele me chamou a atenção na frente de todo mundo e eu fiquei morrendo de vergonha. E daí, depois, eu nunca mais repeti. Pelo menos eu tentei não mais repetir as coisas que ele falava. O que mais? As estereotipias. Estereotipias de quando eu era criança. O que eu lembro que eu fazia era enrolar o cabelo, ficar me enrolando o cabelo, né? E colocando o cabelo na boca. Ror unhas. Eu roi unha por muito tempo e depois que eu parei de roer unha, eu comecei a estalar os dedos. E estalar os dedos é algo que eu faço até hoje. Algo que eu gostava muito de fazer, que eu não sei se entra como uma estereotipia, mas a gente tinha balanço dentro, em casa. E eu sempre amei balanço. Onde eu fosse que tinha balanço, era o primeiro brinquedo que eu ia. E eu gostava de ficar girando assim no balanço. Eu ia virando ele assim, e daí depois eu soltava o pé e ele ia girando bem rápido. Isso era uma coisa que eu adorava fazer. E eu não sei se entra como uma estereotipia. Eu tenho uma prima que ela tem autismo grave. E ela gostava de ficar girando assim. Eu perguntei pra minha mãe se eu gostava de ficar fazendo isso também, e ela falou que não. Mas eu lembro que do balanço eu fazia muito. O que mais? Mexendo na orelha. Gente, isso aqui é algo assim que eu fazia muito na minha infância e que às vezes eu faço até hoje. Quando eu tô conversando com alguém, eu tô tentando explicar algo pra eles, eu vejo que eu fico mexendo na orelha. As mãos. Eu sempre mexi nas minhas mãos. Agora, quando eu era criança, eu não lembro se era que nem hoje ou se hoje tá mais do que quando eu era criança. Porque depois eu... No início da minha... No final da minha infância, acho que eu tinha uns 10 anos que eu comecei a estalar os dedos. Pra dormir. Gente, eu acho que é essa estereotipia que eu mais tenho. Que me acompanhou a minha vida inteira. Quando eu vou dormir, eu fico com o pé fazendo carinho no outro, assim. Como se eu estivesse me nanando, sabe? E eu lembro de fazer isso quando eu era, tipo, muito pequenininha. E é algo que eu faço até hoje. Sempre faço. Quando eu vou dormir... Principalmente porque eu tenho muita dificuldade pra dormir, né? Então, às vezes eu faço muitas horas, assim, tentando dormir sem conseguir dormir. E daí, enquanto eu tô na cama tentando dormir, eu tô fazendo isso. E às vezes eu mudo de um pé pro outro, mas geralmente tá um pé fazendo carinho no outro. E eu não lembro muito mais. Eu lembro que a minha mãe, a minha mãe, ela... Ela pegava muito no meu pé pra eu não fazer as coisas... Não sei. Eu não lembro o que eu fazia que ela não gostava. Mas eu lembro que ela vivia falando assim... Ah, não faz isso, filha. Que feio. O menino não pode fazer assim. Ah, o menino não pode sentar assim. Ah, e sentar também. Sentar é uma coisa que muitas pessoas no espectro gostam de sentar diferente, né? Uma forma que eu gosto de sentar até hoje, quando eu tô assistindo filme, é colocar o pé assim e ficar mexendo no pé. Ficar estalhando os dedos no pé, ficar mexendo no pé. Isso é algo que eu fiz... Que eu sempre fiz. E eu lembro que a minha mãe me pegava muito no meu pé quando eu sentava assim. É, porque menina não pode ficar sentada assim. E... E, gente, isso é algo que eu sinto. Eu tô sentada pra assistir filme, eu tô nessa posição mexendo no meu pé. E eu já percebi outras pessoas no espectro fazendo a mesma coisa. Tipo, colocando o pé assim, aqui em cima, assim, pra... Sei lá, é uma forma de sentar que... Formas de sentar diferentes, né? As posições de teuro divergentes de se sentar não devem ser corrigidas. Sentamos-nos de maneira que proporciona estabilidade, compressão e estimulação para nossos corpos. Nos forçar a sentar parados muitas vezes dificulta nosso foco e desenvolvimento sensorial. Na adolescência, eu lembro que no colegial, eu sempre sentava com o pé em cima da cadeira da frente. Que tinha, geralmente tinha uma barrinha de ferro assim, eu colocava meu pé e ficava lá. E eu ficava com as pernas assim. E eu lembro que uma amiga minha que tava... Ela queria fazer faculdade de psicologia. Ela me falou, ai, Jana, esse teu jeito de sentar quer dizer algo sobre você. Tem alguma coisa, tem uma coisa a ver com... É emocional que te faz você sentar assim. E eu lembro, desde criança, assim, eu sentava dessa forma. Eu não consigo lembrar de muita coisa. Eu sei que, assim, minha mãe pegava muito no meu pé, sempre me comparando com as minhas amiguinhas. Ela falava, ó, que bonitinha, que bonitinha que a sua amiga se comporta. Se você tem que se comportar assim também. Ai, olha, sua amiguinha, por que você não faz igual a ela? Eu não sei, eu não consigo lembrar o que que eu fazia que a minha mãe não gostava. E eu perguntei pra ela também esses dias, mas ela também não lembra. Mas eu sei que ela pegava muito no meu pé das formas que eu me comportava, assim. Então, eu imagino que devia ter mais coisas que eu fazia e que eu nem consigo lembrar e ela também não. Gente, como esse vídeo tá ficando muito grande, eu vou dividir ele em duas partes. Então, fiquem atentos que logo vai sair a segunda parte. Então, se você ficou até aqui, obrigada novamente. Espero que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas e que as crianças de hoje em dia possam ter mais ajuda do que as crianças dos anos 80 e 90, né? Que as crianças de antigamente. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que possa ajudar. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!